Primeiro nos encontramos Primeiro nos encontramos Primeiro nos encontramos Primeiro nos encontramos E cruzamos nosso olhar O efeito que sentimos Teve um efeito bilateral Depois no segundo encontro Vem o toque de cristais No terceiro estavas louco E a pouco e pouco já querias mais Eu disse que relax, relax Não é tudo de uma vez Relax, relax Até passares o nível Vamos lá com calma Bem devagarinho Não penses logo naquilo Toca-me na alma Prepara o caminho Não penses logo naquilo Não penses logo naquilo Não penses logo naquilo Não penses logo naquilo Vai Tens o mistério no olhar Viras o meu coração também Trazes num lenço bordado Tanto ouro, tanto amor E um peito apaixonado Que dá um brilho ao teu valor E um peito apaixonado E um peito apaixonado Que dá um brilho ao teu valor Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Esse sorriso rasgado Quando danças a tradição Dá encanto ao teu bailado E é a minha perdição Dá encanto ao teu bailado E é a minha perdição Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira para ela Já não dói nada, sempre que mentiste no prazer Não está certo, foi errado, quem de nós vai querer assumir Se é pecado, um dia talvez queiras dizer Eu já sabia, tu negavas, o que fiz não sei por merecer Eu já não quero, fui magoado, não preciso mais sofrer Foram tantas as mentiras que eu não consigo esquecer Enquanto julgava sempre tudo, eu vivia só para ti Hoje vai ser o meu dia a dia, acho bem melhor parar aqui Não vou mais sentir ciúme Que me deixou tão preso a ti, fez-me esquecer de mim Vou lembrar do teu perfume Que me enlouqueceu assim Vai acabar aqui, não vou mais sentir Ciúme Que me deixou tão preso a ti, fez-me esquecer de mim Vou lembrar do teu perfume Que me enlouqueceu assim Vai acabar, tu sabes o que eu fui para ti Eu hoje digo não dói nada Tudo o que fizeste eu perdoei Serei feliz à minha maneira Do jeito que me lembro quando te amei Não me interessa Se tens alguém eu talvez não Eu sigo em frente no meu caminho Agora vou cuidar deste coração Já não quero, fui magoado, não preciso mais sofrer Foram tantas, tantas as mentiras que eu não consigo esquecer Enquanto julgava sempre tudo Eu vivia só para ti Hoje vai ser o meu dia a ter Acho bem melhor parar aqui Não vou mais sentir Ciúme Que me deixou tão preso a ti, fez-me esquecer de mim Oh, o teu perfume Que me enlouqueceu assim Vai acabar, tu sabes o que eu fui para ti Agora eu sei que foi ciúme Ciúme Já não dói nada Por favor, eis amor, deixa de mensagens De Instagram, Telegram, Stories e postagens Desiste, não viste Já parti para outra, não há volta a dar Tudo bem, eu gostei, mas não me chegavas Perdi mais Dizeste, ai, foi-se a pedalada E agora, estás fora Outra bicicleta, deu-me outro pedal Tu já não chegas lá Mete isso na cabeça Sou aranha demais Para a tua camioneta Em caixa, em caixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai, custa muito aceitar Somos todos iguais Se na vida perdemos Ai, eu também estive igual Ai, eu também estive igual Doeu, mas não faz mal Coração está sereno Aceita que dói menos Photoshop no teu blog Ainda publicas Queres mostrar, partilhar Eu sou tu ainda Tudo é fake Só news fake Já estou noutra praia Onde me afogar Tudo bem, eu gostei Mas não me chegavas Perdi mais Dizeste, ai, foi-se a pedalada E agora, estás fora Outra bicicleta, deu-me mais pedal Tu já não chegas lá Mete isso na cabeça Sou aranha demais Para a tua camioneta Encaixa, encaixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita, aceita que dói menos Tu já não chegas lá Não me apanhas da curva Vais por te conformar É só que já deu uva Abaixa, abaixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai, custa muito aceitar Somos todos iguais Se na vida perdemos Ai, eu também estive igual Doeu mas não faz mal Coração está sereno Aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai, aceita, aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Aceita que dói menos Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar Dá-me chupeta, dá-me chupeta, dá-me chupeta para eu ver de não chorar Dorme o fininho do meu coração, pega a mamadeira e ventra no meu cordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da vossa e o marido é um bolsão Dorme o fininho do meu coração, pega a mamadeira e ventra no meu cordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da vossa e o marido é um bolsão Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar Dá-me chupeta, dá-me chupeta, dá-me chupeta para eu ver de não chorar Mamãe, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar Dá-me chupeta, dá-me chupeta, dá-me chupeta para eu ver de não chorar Eu olho as pequenas, mas daquele jeito E tenho muita pena que não sei a criança de peito Eu tenho uma irmã que se chama Ana Para piscar o olho já fico sem a pestana Eu olho as pequenas, mas daquele jeito E tenho muita pena que não sei a criança de peito Eu tenho uma irmã que se chama Ana Para piscar o olho já fico sem a pestana Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá-me chupeta, dá-me chupeta, dá-me chupeta para eu ver de não chorar Mamãe, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar Dá-me chupeta, dá-me chupeta, dá-me chupeta para eu ver de não chorar Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar Dá-me chupeta, dá-me chupeta, dá-me chupeta para eu ver de não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá-me supinta, dá-me supinta, dá-me supinta para o bebê não chorar Dá-me supinta, dá-me supinta, dá-me supinta para o bebê não chorar Dá-me supinta, dá-me supinta, dá-me supinta para o bebê não chorar Atenção, por favor. Por favor, não se postar na cidade ou na 살�ida. A passagem é apenas uma área. Tu és um A-A-A-Avião. A-A-A-Avião. Tu és um A-A-Avião. A-A-A-Avião. Sou teu comandante, sou teu comandante. Ah, ah, avião, sou teu comandante, sou teu comandante Ah, ah, avião, aeroporto, aeroporto de paixão Ah, ah, avião, aeroporto de paixão Esse teu cockpit, vem fora do limite, todo no ar, todo no ar E as tuas asas baby, deixa o meu airplane pronto a voar, sem descolar Deu jeito ultra leve, deixa-me em jet lag, em modo skyfall, em modo skyfall E a tua cauda, a aeronáutica, faz-me a torre de controlo, perder o controle Tu és um ah, ah, avião, tão, 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 tão esboaçante Tu és um ah, ah, avião, e eu não, 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 te quero distante Do teu comandante, do teu comandante Ah, ah, avião, sou teu comandante, sou teu comandante Ah, ah, avião, aeroporto, aeroporto de paixão Com a fuselagem up, de alta voltagem girl, provoca-me um blackout Eu fico em blackout, e eu contigo love, fazia around the world Check in and check out, check in and check out Deu jeito ultra leve, deixa-me em jet lag, em modo skyfall, em modo skyfall E a tua cauda, a aeronáutica, faz-me a torre de controlo, perder o controle Tu és um ah, ah, avião, tão, 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 tão esboaçante Tu és um ah, 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 avião, e eu não, 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 te quero distante Do teu comandante, do teu comandante Ah, 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 avião, sou teu comandante Sou teu comandante Ah, 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 avião, aeroporto, aeroporto de paixão Ah, 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 avião Senti tua mão fofinha a pegar na minha, soube-me tão bem Tinha o meu rosto molhado, coração quebrado como tu também As lágrimas que deitavas, quando choravas não eram de dor Mas sim de felicidade, de pura verdade que é nosso amor Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Põe-se o brilho dos teus olhos Mulher dos meus sonhos, teu corpo perfeito Sorriso de encantar Tanto faz falar, só desse teu jeito És o meu jardim de rosas Flores mimosas, és minha paixão Quando chega a primavera Já estou à espera de ser teu beijão Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Minha ciganinha, minha ciganinha Minha ciganinha, minha ciganinha Música Eu cigana bonita com o corpo perfeito Minha ciganinha ciganita Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Mulher, mulher É muito especial Eu adoro a estrangeira Mas a mulher portuguesa É para mim da certeza A mulher guia Vamos falar bem das loiras Elogiar as morenas Eu sei que todas mulheres Certamente vale a pena Mulher alta, mulher baixa Madicela ou gordinha E eu falo com firmeza Tiro o chapéu à doença Mulher, mulher alta, mulher baixa Mulher escurinha Mulher escurinha Mulher, mulher Mulher É muito especial Eu adoro a estrangeira Mas a mulher portuguesa É para mim da certeza A mulher ideal Mulher branca Mulher negra Dou abraços e beijinhos Merecem todo o respeito Com muito amor e carinho Com toda sinceridade Com toda sinceridade E seu jeito sensual Toda mulher portuguesa É a melhor de certeza Não E distrautra igual Mulher 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 É muito especial Eu adoro a estrangeira Mas a mulher portuguesa É para mim da certeza Mulher e guiar Vamos falar bem das loiras Elogiar as morenas Eu sei que todas mulheres Eu sei que todas mulheres Certamente vale a pena Mulher alta, mulher baixa Marisela ou gordinha E eu falo com firmeza Tiro o chapéu à beleza Mulher e guiar Mulher escurinha Mulher escurinha Mulher 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 É muito especial Eu adoro a estrangeira Mas a mulher portuguesa É para mim da certeza A mulher ideal Mulher 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 É muito especial Eu adoro a estrangeira Mas a mulher portuguesa É para mim da certeza A mulher ideal Tem uma mulher bonita Faz o trânsito Faz o trânsito parar Já fiz queixa na polícia Todos me querem roubar Mas agora já não ligo Pois não há nada a fazer Eles sonham mas eu vivo E tenho orgulho em dizer Cobissem, cobissem, cobissem Que é meu Quem se deita na cama Com ela sou eu Cobissem, cobissem E bem podem cobiçar Comigo aquela dança De noite ao deitar E quem faz o tiquiti Tiquiti Com ela sou eu, sou eu Não é mais ninguém E quem dá o tiquiti Tiquiti Que nela sou eu, sou eu Todos querem Ninguém tem Tem-lhe uma mulher bonita Um pedaço de mulher Quando passa tudo agita Os olhos só vão para ver O ciúme não me mata Seu amor eu sei regar E sei o que a casa gasta Tenho veidade em falar Cobissem, cobissem, cobissem Que é meu Quem se deita na cama Com ela sou eu Cobissem, cobissem E bem podem cobiçar Comigo aquela dança Comigo aquela dança De noite ao deitar E quem faz o tiquiti Tiquiti Com ela sou eu, sou eu Não é mais ninguém E quem dá o tiquiti Tiquiti Que nela sou eu, sou eu Todos querem Ninguém tem Cobissem, cobissem, cobissem Que é meu Quem se deita na cama Com ela sou eu Cobissem, cobissem E bem podem cobiçar Comigo aquela dança De noite ao deitar E quem faz o tiquiti Tiquiti Com ela sou eu, sou eu Não é mais ninguém E quem dá o tiquiti Tiquiti Que nela sou eu, sou eu Todos querem, ninguém tem Sem anos são pra lembrar Amália lá vai Lisboa Ouvindo a canção do mar Cantando o fado Uma lhoa Perguntavas com que voz Com alma, com emoção Do cais da Ribeira à Foz Na rua do Capelão E Lisboa é com certeza Uma casa portuguesa A marchar lá na avenida O que eu santo António peço Nem às paredes confesso Que estranha forma de vida Se quando a marcha passar Ouvires Amália cantar Um fado sobre a cidade Se Lisboa se enlaçasse E uma gaivota voasse Do terreiro à liberdade Como os amantes do Tejo Se reviveres um desejo Nos becos, nas escadinhas Então Lisboa é amor A dar-lhe beber a dor Na casa da mariquinhas Pelos bairros à noitinha Ela cantava Foi Deus E uma lágrima caiu Ao confessar erros meus Nesta saudade guardada No coração alfacinha Amália sempre lembrada Amália sempre rainha E Lisboa é com certeza Uma casa portuguesa A marchar lá na avenida O que eu santo António peço Nem às paredes confesso Que estranha forma de vida Se quando a marcha passar Ouvires Amália cantar Um fado sobre a cidade Se Lisboa se enlaçasse E uma gaivota voasse Do terreiro à liberdade Do terreiro à liberdade Como os amantes do Tejo Se reviveres um desejo Nos becos, nas escadinhas Então Lisboa é amor A barra do verador Na casa da mariquinhas Então Lisboa é amor A barra do verador A barra do verador Na casa da mariquinhas A barra do verador A barra do verador A barra do verador O tropa do verador A barra do verador Obrigado.